O programa Saber Direito desta semana é com o professor Aurinei Brito e o curso é sobre Direito Penal Informático. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.just.br. Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.just.br. Olá, meus amigos. Estamos de volta ao nosso curso Direito Penal Informático. Vamos ao nosso quarto encontro. Hoje falaremos sobre os principais crimes que acontecem pela internet. Quais são os principais crimes que hoje vêm assombrando os nossos usuários da internet? Já falamos sobre as questões envolvendo a sociologia, já falamos sobre os bens jurídicos protegidos pelo direito informático. Isso vai ser importante que seja resgatado para a nossa aula de hoje, aquela divisão entre os crimes próprios e os crimes impróprios, para que nós saibamos diferenciar se um crime ofende um bem jurídico já conhecido ou se ofende um bem jurídico novo, desse novo contexto. Isso hoje tem que ser analisado, principalmente, com relação à estatística que tem sido mostrada sobre os crimes relacionados à internet. Muitos crimes estão acontecendo, como nós falamos no encontro passado. Muitos crimes que já vinham ocorrendo naturalmente na nossa sociedade, hoje passaram a ser praticados pela internet. E aí isso tudo atrapalhou muito as nossas instâncias formais de controle, a polícia, o Ministério Público, o Judiciário, por conta dessa questão legislativa, de não se saber se há uma legislação específica ou se não há, de saber se é necessária ainda a criação de novas leis. Isso tudo fez com que os tribunais fornecessem elementos agora jurisprudenciais, pegando casos específicos e analisando, para tentar, fazendo um esforço hermenêutico, tentar tipificar essas condutas. E aí vários problemas surgem, desde pensar se há necessidade de criação de uma nova lei ou não. E aí essa estatística hoje é mostrada tanto para os crimes antigos, como citamos em encontros passados, a extorsão tem acontecido muito com relação às pessoas que se entregam a relacionamentos via internet, ou invasões, o criminoso descobre uma vulnerabilidade num site e pratica essa extorsão, para mostrar para o dono da empresa, como já aconteceu, por exemplo, com empresas aéreas e empresas de venda pela internet, que foram invadidas e os criminosos exigiram da empresa que fosse paga uma quantia para que o site não fosse derrubado. Imaginem que uma grande empresa aérea recebeu uma ligação de uma voz que parece um garoto de 16 anos de idade, dizendo, ó, ou você me paga aí 500 mil reais, ou vou derrubar o site e hoje ninguém vai comprar passagem. Evidente que, num primeiro momento, ninguém acreditou nessa chamada, acharam ser uma fraude, uma brincadeira, um trótico, qualquer coisa parecida. E em alguns minutos o site saiu do ar. Um prejuízo muito grande para essas empresas e os prejuízos hoje, eles são incomensuráveis. Muitas vítimas sofrendo com isso, muitas empresas, grandes empresas, os bancos, principalmente, têm sofrido muito com isso. E aí essa estatística, ela se altera e muito, né, para o mal. É uma péssima notícia. Nós temos uma pergunta que vai nos ajudar na aula de hoje. Quais são os crimes mais comuns na internet hoje? Com relação a essa estatística que nós estamos falando, de acordo com ela, os crimes mais comuns que têm acontecido hoje pela internet são as fraudes bancárias, né? Na verdade, as fraudes pela internet que geram consequências bancárias. É o chamado phishing scan. O que seria o phishing scan? Dentro dessas fraudes informáticas, o phishing scan, ele está como uma das mais comuns. O phishing, ela vem da aglutinação das palavras norte-americanas password, que é de sênia, e phishing, que é pescaria. Então, seria a pescaria das suas sênias, né? E essa questão do scan são aquelas fraudes, aqueles e-mails falsos, mensagens falsas, links falsos que chegam a você através do seu e-mail, através das suas redes sociais, para que você clique, né? E quando você clica naquele link, é instalado uma vulnerabilidade no seu computador e isso tudo pode já abrir as portas para que essa conduta seja efetivada. Então, esse é o chamado phishing scan. É uma das fraudes mais comuns da internet, tem gerado prejuízos enormes. E aí, qual é o avanço disso, né? Qual é o avanço disso? Depois que é enviado esse e-mail, que é enviada essa mensagem através da rede social com esse link, você pode já deixar mais vulnerável o seu computador, como foi dito, e aí deixar o seu computador infectado. Quando você deixa o seu computador infectado, aquilo ali passa a ter um monitoramento, né? O criminoso passa a ter acesso à sua vida computacional, né? Ele passa a ter acesso às suas redes sociais, ele começa a descobrir as suas cenas, ele começa a descobrir, além das cenas de rede social, as cenas de e-mail, então ele passa a ter acesso às suas imagens, fotografias que estão no computador, dos documentos que você recebe, que você envia, né? E aí, isso tudo vai se agravando. Quando você conecta ao seu site do banco, ele já passa a ter acesso à sua conta bancária. E isso é um grave problema. E aí, no meio disso, ele tem acesso aos seus dados de cartão de crédito. E aí, esse é um outro problema. Com todas essas informações, o criminoso, ele pode sim provocar um dano muito grande a você e a instituição financeira. Quando nós falamos sobre as vítimas, nós falamos dos cuidados que você deve ter para evitar que isso aconteça, né? Desde a atualização dos antivírus, até a atualização do próprio navegador de internet, o cuidado, a desconfiança com relação a esses links, tá? Mas aí, vamos supor que você já está preparado para isso, né? E que ainda assim, isso esteja acontecendo. Mas muitos não estão preparados. Esse é o grande detalhe. E aí, a educação digital, nesse sentido, a própria polícia tem feito trabalhos nesse sentido de que as pessoas cuidem mais das suas senhas, fazendo trabalhos, fazendo campanhas para que as pessoas se protejam mais nesse sentido, tem sido feitas, né? E tem tido até um resultado significativo, né? Para que essa questão diminua. Hoje, as pessoas já parecem um pouco mais desconfiadas com relação a esses problemas, certo? Então, desde uma invasão, desde um furto de valores, transferências bancárias, compra no cartão de crédito, né? Isso tudo ocorre devido a esse clique nesses links, a essa invasão que já foi feita no seu computador. E aquilo que eu falei agora há pouco sobre uma dificuldade de tipificação e tudo com relação a isso, houve no STJ, quando chegou a questão de que havia sido subtraído um valor da conta bancária de um correntista de um banco, né? O STJ, analisando essa situação, analisou da seguinte forma. O computador dele estava infectado já, né? Por conta dessa questão. O criminoso teve acesso à conta bancária e subtraiu aquele valor, fez uma transferência bancária para uma conta desconhecida. E aí ficou a dúvida de quem é a responsabilidade, né? Disso tudo. Seria do banco? Seria do criminoso? O certo é de que duas pessoas perderam. Uma que foi a vítima, né? Da correntista e outra foi o banco, né? E aí houve uma confusão. O STJ acabou fixando a ideia de que isso seria um furto mediante fraude, né? A fraude foi o scan, né? Ali a fraude de capturar a sua cênia, de pescar a sua cênia, né? E foi furtada a sua conta bancária. Essa foi como finalizou a questão. Nós discordamos desse posicionamento, porque, na prática, hoje, quando uma quantia é subtraída da sua conta, você faz lá a carta de contestação para o banco, né? E o banco é obrigado a lhe devolver esse valor, porque isso foi uma falha na prestação do serviço dele, né? A questão da segurança da sua própria conta bancária. Então, na verdade, quem perde nessa história é o banco, e não a vítima, porque a vítima ali, na verdade, a vítima é o banco, né? Porque o correntista, ele perde momentaneamente, mas o banco restitui o valor, né? E quem perde, efetivamente, quem tem a lesão ao seu patrimônio, é a instituição financeira, né? E como isso aconteceu? Isso aconteceu também através da fraude, mas não foi um furto, foi um estelionato, né? Como é que aconteceu o estelionato? O banco pediu para eu me identificar, né? Na hora de acessar o site, pense nisso fisicamente, para ficar mais fácil de compreender, né? O banco pergunta, quem é você? Aí você fala assim, eu sou a Urinei Brito, né? E aí que eu estou me identificando com a Urinei Brito. Aí o banco fala, ah, tudo bem, então agora você tem acesso livre à conta, você pode fazer o que você quiser. Eu enganei o banco, porque, na verdade, não era o Urinei que estava lá, era outra pessoa passando por ele, pessoa que sabia ali a senha dele, né? Como se estivesse fantasiado, né? Como se estivesse enganando alguém. Então, preenche, na verdade, os elementares do crime de estelionato e não de furto mediante fraude. Mas essas são questões um pouco mais avançadas que a gente pode continuar estudando depois. Certo? Então, falamos da principal, né? Do principal problema hoje envolvendo a internet. E agora, em segundo lugar, isso, claro que varia, tem momentos que está em primeiro, está em segundo, tem várias situações, não há um ranking fixo com relação a isso, é um problema que não tem limite, né? Mas o que eu vejo como um problema muito grande hoje também em segundo lugar é a questão das ofensas à honra, né? Os crimes de ódio pela internet, as ofensas comuns contra a honra, a apologia ao racismo, ao nazismo, e várias outras ofensas que estamos vendo diariamente nas redes sociais e em sites. Como é que isso está acontecendo? Nós temos um problema grande hoje que é a popularidade das redes sociais, né? A facilidade de se criar um blog, de se criar um site, né? E, paralelo a isso, um incentivo, um apoio à nossa liberdade de expressão, né? Nós perdemos uma grande oportunidade agora com o marco civil da internet que poderia ter lembrado o cidadão, lembrado o povo, a população, de que nós temos um direito à liberdade de expressão, mas que ele é limitado. É um direito que encontra um limite constitucional, assim como todos os outros. Não existe um direito humano fundamental absoluto, nem a vida é absoluta, né? Então, nós temos um direito à liberdade de expressão, nós temos direito de manifestação, liberdade de pensamento, liberdade de imprensa, né? São várias liberdades constitucionais que nos são asseguradas, mas que estão sendo mal utilizadas, né? Principalmente nas redes sociais. Nós estamos um pouco mais, digamos, intolerantes. Nós estamos com o pensamento acelerado, nós estamos ansiosos, nós queremos nos manifestar sobre várias coisas ao mesmo tempo, sobre várias pessoas ao mesmo tempo, fazemos julgamentos antecipados e ofendemos as pessoas, né? Então, nas redes sociais, isso tem se transformado num grande problema, né? Nossa manifestação de opinião que tem gerado consequências terríveis às pessoas. Há pouco tempo, eu escrevi um artigo que foi publicado no nosso próprio site, depois vocês vão ter acesso a ele, a urinebrito.com.br, mas que lá a ideia é penso logo posto, né? Pensei, o próprio Face pergunta lá naquela frasezinha, o que você está pensando hoje, né? Mas você não tira algo que vem da sua mente, do seu coração, poucas pessoas fazem isso, algumas ainda fazem, mas você comenta coisas que você já viu, você comenta sobre notícias que você acabou de ver na televisão, né? Lembram do nosso primeiro encontro, aqui, quando nós falamos sobre a influência da mídia nessa questão penal, né? Tem muito a ver com isso que nós estamos falando agora. Às vezes a gente assiste um jornal de grande repercussão nacional, e aí, depois que a notícia é veiculada, nós vamos lá manifestar a nossa opinião a respeito daquilo ali, né? Ou então simplesmente não gostamos de uma pessoa, terminamos um relacionamento, e isso tudo tem gerado grandes prejuízos. E aí, quando a gente for falar sobre isso um pouco mais na frente, sobre as consequências, principalmente com relação a crianças e adolescentes, a gente vai perceber que isso tem gerado consequências drásticas, pessoas estão se matando, estão sendo levadas ao suicídio, estão ficando doentes da mente, porque não estão superando esses ataques via internet, as ofensas à honra via internet. Então, as ofensas à honra, hoje, estão preocupando bastante o judiciário, estão atolando o judiciário com relação a isso. E aí tem o complemento do marco civil da internet, que trouxe a questão da retirada desse conteúdo ofensivo das redes sociais, dos sites, dos provedores de aplicações em geral. Hoje, com o marco civil da internet, isso só vai ser possível depois de notificação judicial, a não ser que seja uma ofensa relacionada a conteúdo pornográfico. Se for um conteúdo pornográfico, aí basta uma notificação administrativa, normal, comum, aquela lá, oferecida pelo próprio site, para que aquele conteúdo seja retirado. No mais, vai ter que aguardar a decisão judicial a respeito disso. O detalhe que se deve levar em consideração é que não se deve esperar pela decisão judicial para que se peça ao provedor a retirada desse conteúdo. Muita gente está confundindo isso e tem apontado como um atraso do marco civil. Eu mesmo já fiz essa conclusão e aí depois repensando a respeito. O próprio Facebook, por exemplo, ele oferece a ferramenta de retirada, de denúncia de um conteúdo ofensivo. Então, basta você ir lá e denunciar você mesmo ao Face que, olha, estão fazendo uma ofensa para mim, uma pessoa me chamou aqui no privado, na janela e fez ofensas terríveis, a minha honra, etc. Não responda aquilo ali. Lembre que pode ser uma fraude. Mas denuncie, né? Procure um advogado, procure uma delegacia especializada em crimes informáticos e aí denuncie, mostre aquele fato para que seja apurado. principalmente se você não conhecer o infrator, principalmente se você não souber quem está por trás daquele perfil, porque pode ser um perfil falso, né? Isso está muito comum também. É a questão da criação dos perfis falsos. Muita gente, eu inclusive, já fiz essa afirmação e confirmo hoje de que, ao meu ver, por si só, o perfil falso já é ilícito. Nem preciso ofender ninguém. Basta ser falso para ser ilícito, porque a própria Constituição Federal, ela autoriza, né? Ela nos fornece as nossas liberdades, mas ela veda o anonimato. Então, se eu ingresso numa rede social, eu estou lá para quê? Para manifestar as minhas opiniões, os meus pensamentos e minha liberdade de expressão. Mas eu preciso dizer quem eu sou antes de tudo isso, né? Então, para facilitar toda essa questão, os perfis falsos deveriam ser proibidos. Eu acho que esse é o futuro. Eu acho que esse é o futuro. Em 2013, setembro de 2013, nós publicamos a nossa primeira obra a respeito desse tema e nós falamos que a invasão de sistema computacional que está sendo muito falada hoje, nós falamos que a simples invasão já seria crime. A simples invasão já seria crime. A invasão para obter uma informação daquele computador seria crime. e antes só se punia aquela invasão se eu invadisse o computador, pegasse a senha e aí entrasse no seu banco e fizesse uma transferência. Então, só aí seria crime. Hoje, hoje não. A mera invasão para obter um dado ou manipular uma informação do seu computador já é considerado crime, depois dessa questão da lei Carolina Dicma. Então, ultrapassado essas questões sobre a honra que são importantíssimas para o nosso dia a dia e aqui eu deixo meu apelo, meu convite para que as pessoas se acalmem nas redes sociais, pensem bastante antes de postarem, antes de compartilharem. Nós já vimos pessoas, recentemente houve um caso de uma condenação de uma moça que compartilhou um depoimento que ofendia um veterinário, né? É aquela questão da intolerância que eu falei para vocês. Ela nem conhecia o veterinário, não sabia o que tinha acontecido, mas ouviu dizer que ele tinha errado ou tinha tratado mal uma cachorrinha no momento da cirurgia, né? E ela viu aquele depoimento de uma pessoa sofrida acusando aquele médico, aquele veterinário de maus tratos dos animais. Olha, uma calúnia. uma calúnia, um crime contra a honra. Aí, o que ela fez? Em vez de ela analisar aquela situação com calma ou de simplesmente colaborar de outra forma, ela compartilhou aquele depoimento. E o que aconteceu com ela? De acordo com o Código Penal, não só comete o crime quem ofende, mas também quem divulga e quem propala. Não é isso que está lá no Código Penal? Então, percebam a gravidade disso tudo, né? O próprio compartilhamento, curtir, né? Outras pessoas já foram, houve o caso do rapaz que foi demitido por justa causa, por ter curtido uma ofensa do local de trabalho onde ele desempenhava suas atividades. Ele nem concordou com aquilo ali, mas ele achou engraçado e curtiu e acabou sendo demitido por justa causa. O tribunal entendeu que ele, quando curtiu, ele aderiu àquele entendimento. Seria como se ele mesmo tivesse falado. Então, vejam só, são questões interessantes que envolvem o nosso dia a dia, né? Então, hoje, se um simples curtir, um simples compartilhar pode ser uma ofensa, isso transforma os crimes contra a honra nos maiores fenômenos criminais da internet, certo? Então, essas e várias outras questões, por exemplo, ofensas raciais, ainda existem pessoas completamente aversas a outras por conta da cor da sua pele, por conta da sua procedência nacional, por conta da sua opção religiosa ou sexual, então, isso tudo tem gerado conflitos, são discursos de ódio. Em alguns lugares, em alguns países, o hate speech, por exemplo, nos Estados Unidos, é liberado, você pode falar que o que vale é a sua liberdade de expressão, liberdade de opinião, no Brasil, não. No Brasil, isso tudo tem um limite, né? Inclusive, eu recomendo a vocês uma excelente obra sobre, de um constitucionalista norte-americano, sobre essa questão da liberdade de expressão, é um livro chamado A Ironia da Liberdade de Expressão, do autor chamado Owen Fiss, né? É um constitucionalista que ele analisa que ele analisa a primeira emenda norte-americana e trata dessa questão da liberdade de expressão. E lá mesmo ele diz o que é a ironia da liberdade de expressão. A ironia se dá quando uma pessoa tem um discurso silenciador. O que seria um discurso silenciador? É você ter poder demais para falar e acabar calando os outros, né? E aí, essa é a ironia da liberdade de expressão. Uns falam demais e outros falam de menos porque não tem o poder de falar, não tem capacidade de atingir um público. E aí ele faz uma metáfora. A essas pessoas que não têm poder de voz, nós daremos megafones, né? Que é exatamente para equilibrar. E se for preciso, calar alguns. Então, é esse calar que nós temos que ter cuidado. Não é necessário que a justiça venha nos calar. Não é necessário se fazer, se lembrar dos momentos de censura com os quais tantos nós sofremos, né? Mas falar de censura hoje é primordial, é essencial. Lembrem-se de que quando uma coisa é colocada na internet, quando uma coisa é postada na internet, quando uma coisa é dita em qualquer outro veículo de grande repercussão, isso pode não ter volta mais, né? Isso pode não ter volta mais. Para lembrarmos disso, para ilustrar, é só lembrar do caso da moça do Guarujá, que teve a sua imagem revelada erroneamente dentro do site Facebook, dentro de um grupo, lá do bairro, da comunidade, ligaram aquela imagem dela, que nem era ela, na verdade, era um retrato falado, que lembrava ela da fisionomia dela, ligada a uma onda de sequestro de crianças, uma coisa assim, e aí a própria comunidade tomou conta daquilo ali e acabaram linchando a moça até a morte, né? E se isso pudesse ter sido evitado? E se essa moça, se essa moça pudesse hoje estar viva para dizer, para relatar aquilo ali tudo, o que ela pediria? Então, isso fosse nós, e se nossa imagem tivesse sido revelada naquele momento? Então, tudo isso deve ser analisado para se tranquilizar dentro desse contexto de internet. Ok? Temos mais uma pergunta, vamos a ela. Qual é o nível de proteção das crianças que usam a internet? Isso é um problema muito grande, porque no meio desse contexto todo de criminalização, de vitimização, uma problemática que envolve o mundo como um todo, nós temos nossas crianças e adolescentes usando a internet. São muitas crianças e adolescentes utilizando a internet. Na verdade, a vida tecnológica começa muito mais cedo, as novas gerações, elas têm muito mais facilidade de manuseio desses equipamentos, dessas novas tecnologias. A gente percebe hoje crianças de colo de um ano de idade que já se encantam pelos tablets, pelos celulares, eles trocam qualquer brinquedo para simplesmente manusear aquelas imagens ali de menu ou vídeos na internet. Isso tudo é muito perigoso. Os pais devem estar atentos a esses problemas. E aqui, o alerta fica para todos os pais, não só aqueles ligados ao direito ou aqueles ligados à educação, mas todos que têm crianças em casa devem ficar atentos a essa problemática porque facilitar esse acesso à internet muito cedo sem uma preparação psicológica ou de malícia ou de desconfiada as coisas é muito complicado porque perceba que hoje o número de adultos é muito grande. O número de adultos que caem nessas fraudes é muito grande. Imagina para uma criança que ainda não compreende a potencialidade de todas essas condutas. Então, com relação à criança adolescente, no nosso livro nós temos um capítulo exclusivo dedicado à proteção da criança adolescente na internet. É uma grande preocupação. E aí nós podemos citar várias questões. A principal delas que hoje é o principal alvo das grandes investigações das polícias internacionais, FBI, Interpol, existem programas de computador que rastreiam essas questões são os casos ligados à pornografia infantil na internet que vulgarmente se tem chamado de pedofilia. Como nós falamos no nosso primeiro encontro, pedofilia não é crime. Pedofilia é uma doença registrada no Código Internacional de Doenças sobre o número F65.4. É uma perversão sexual, uma doença mental ligada ao desejo sexual por crianças e adolescentes. Então, chamar de pedófilo uma pessoa, um criminoso, é retirar o caráter criminoso do fato. Porque se nós pegarmos as elementares do crime, da formação do crime em geral e temos lá na culpabilidade a potencial consciência da ilícita do fato, nós descobrimos que para cometer um crime a pessoa precisa estar consciente do que está fazendo. Então, um doente mental é inimputável. Então, quando fala assim, pedofilia, não, não é pedofilia. Pedofilia é só se ele for um doente mental. Aí, no caso, ele não cometeu crime, ele vai ser submetido a uma medida de segurança. Nos casos, em geral, que nós temos visto, são crimes mesmo, são criminosos mesmo, porque têm plena consciência do que estão fazendo, são simplesmente promíscuos, pervertidos, que acabam abusando da vulnerabilidade de crianças e adolescentes. E aí, no caso, se for uma relação sexual, é um estupro desvulnerável, lá do 217-A. Se for uma divulgação de imagens pornográficas, nós temos lá no Estatuto da Criança e do Adolescente crimes específicos para isso. produzir, ter essas imagens, portar essas imagens no computador, divulgar essas imagens, comercializar imagens com cenas ou filmagens de criança e adolescente em posição sexual ou em ato sexual, é crime. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, está lá, a partir do 241, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, essa pornografia infantil, hoje, uma das maiores preocupações. Já houve várias operações da Polícia Federal, inclusive, houve uma operação grande da Polícia Federal, denominada Operação Carrossel, que foi em parceria com a Interpol, com a FBI, e prenderam várias pessoas, foram mais de 100 mandados de prisão para várias cidades do país, de pessoas que foram rastreadas, através de um programa de computador que ligava o acesso deles a imagens pornográficas de criança e adolescente. Então, a pornografia infantil, hoje, é um dos principais alvos dessas investigações e precisa realmente dar uma relevância a isso tudo. O mundo todo está preocupado com isso. Os documentos internacionais, há vários tratados internacionais de proteção à criança e adolescente, a Constituição Federal, no artigo 227, protege, aquela questão da proteção integral da criança e do adolescente, então, na internet, não vai ser diferente. Não vai ser diferente. Então, em primeiro lugar, já há uma legislação protegendo, criminalizando essa questão da divulgação da pornografia infantil, já há uma preocupação internacional. No Brasil, temos o nosso Estatuto da Criança e Adolescente, a gente está prevendo essas condutas, formas de investigação e etc. O que precisa amadurecer é a questão de monitoramento, a questão de investigação. Apesar do avanço, a tecnologia está aí, a análise de forência computacional está bem avançada, já tem um avanço detectado, mas é preciso que se tenha um cuidado especial com essa questão por conta da vulnerabilidade das suas vítimas. Uma outra questão importante que deve ser colocada com relação à criança ou adolescente é o bullying, o cyberbullying. Muito se falou sobre isso, houve várias notícias, isso a gente ouve muito com relação a crianças nos Estados Unidos, principalmente a reação delas ao bullying, se tornam crianças revoltadas, crianças violentas com relação a isso. É muito fácil de detectar, mas é preciso que se leve a sério isso, porque muita gente hoje fala que no meu tempo isso não era bullying, podia apelidar, podia bater, podia brincar, que não tinha isso. Hoje, agora, qualquer coisa que se faz é bullying. Não é bem assim, porque as coisas mudaram, a sociedade mudou, as brincadeiras estão mais pesadas, as brincadeiras envolvem mesmo uma tortura psicológica com relação à criança, adolescente. O bullying vem da ideia de um valentão, daqueles filmes norte-americanos, a gente vê um garoto maior, alguns garotos maiores que os outros, que atacam um determinado grupo de crianças menores, adolescentes contra crianças ou crianças maiores e menores, etc., ou contra uma determinada criança, geralmente uma criança que possui uma fragilidade maior, uma vulnerabilidade maior. A consequência disso, gente, é destruidora. Então, por isso que precisamos ter cuidado com essa questão. E aí, quando fala em cyberbullying, aí a coisa piora. O cyberbullying, ele nada mais é do que a migração do contexto de violência física para a internet. Nós falamos um pouco disso nas aulas introdutórias do nosso curso de direito penal informático. Mas, quando isso migra para a internet, aí aquela violência, aquela ofensa dedicada àquela pessoa, ela vai também, aproveita aquela questão da potencialidade lesiva da internet. Tudo que se pensa a respeito daquela pessoa, daquele grupo de pessoas, vai ser posto na internet de uma forma agressiva, de uma forma destruidora. E aí, o que tem acontecido? Essa questão do bullying, essa violência moral, mental, psicológica, essas pessoas, tem provocado várias consequências, desde distúrbios, até suicídios, ou linchamentos, como nós vimos. As pessoas andam sendo agredidas na rua por conta disso, tudo por conta de imagens que foram postas na internet. E, quando a gente fala de uma criança, de um adolescente, o prejuízo é muito maior, o prejuízo é muito maior, é muito fácil. Hoje, o índice de suicídio no Brasil é muito alto. De repente, a mãe encontra o filho morto, enforcado, e aí se pergunta por que isso aconteceu. E os pais, os amigos, ninguém sabe o que aconteceu. e de repente se descobre que, através de uma investigação, se protege o computador daquela casa, daquele lá, ou daquela criança, se ela já tiver um pessoal, e aí se descobre que ela estava sofrendo com agressões, ameaças, tudo via internet, exposições, montagens, outros fazem muito as montagens, os memes, cria aquele quadrinho ali, às vezes parece engraçado quando você coloca uma pessoa do lado da outra, ali uma pessoa que pode ser julgada bonita, uma pessoa julgada feia, uma pessoa pobre, uma pessoa rica, uma pessoa branca, uma pessoa negra, e aí isso tudo tem gerado essas montagens, inclusive incluindo autoridades, artistas, celebridades, e aí essas montagens são postas na internet. Quando aquilo ali viraliza, ou seja, pega uma criança que tem um determinado problema, e aí faz uma montagem, dela, e aí espalha no colégio, em todos os celulares, em todas as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, imaginem como vai ficar o psicológico dessa criança. Fatalmente, ela, se não tiver um cuidado, se não tiver uma assistência, ela poderá tirar a sua vida, então essa é uma grande preocupação. Os pais devem sim, aí tem o limite, ah, mas aí, Aurinei, tem a privacidade do adolescente. Tem a privacidade sim, tem a privacidade do adolescente, tem a privacidade da criança até, ela pode já decidir, ter a privacidade dela, intimidade dela na vida virtual, mas os pais devem interferir nessa questão. Até que ele alcance a idade adulta, ou que ele esteja muito preparado para enfrentar essas questões, os pais devem interferir nisso sim, devem interferir nisso sim, e orientar os pais, as crianças, precisar denunciar, porque o primeiro passo para a morte, nesse caso, ou para o enlouquecimento, para a doença, é acreditar que aquilo ali não tem solução. A criança, quando ela está sendo ofendida diariamente, ou minuto a minuto, ela acha que não pode, ela acha que chamar, pedir ajuda vai expor ainda mais, né, mas ela precisa sim, ela precisa criar coragem para se libertar daquilo tudo ali. Então, a pornografia infantil, o cyberbullying, não são brincadeiras, mas, com a internet, isso tudo está muito potencializado. Uma outra questão que se pode falar é sobre o cyberstalking, né, o cyberstalking é a ideia de perseguição, isso tinha muito também, a gente já viu muitos filmes norte-americanos, onde tem aquele psicopata perseguidor, né, aquele que está ali no seu ambiente de trabalho, que está espionando ali na saída da faculdade, que segue carro, né, que segue a pessoa no carro, que manda cartas anônimas, que manda flores, né, faz uma perseguição, aquilo ali de um amante secreto, né, já passa a ser uma ameaça para aquela pessoa, a pessoa já se sente ameaçada. Então, essa perseguição, ela também está sendo praticada pela internet, né, é o cyberstalking, né, essa perseguição pela internet, você ter aquela pessoa ali na sua cola, curtindo suas coisas, saber que você, ela para mostrar que ela sabe o que você está fazendo, né, isso tudo pode gerar ameaças, né, e já houve complicações, isso parece bobagem, mas já houve complicações sérias com relação a isso. Nós publicamos aí uma notícia um tempo atrás de uma pessoa que foi condenada por conta daquelas medidas protetivas de urgência, né, existentes na lei Maria da Penha, de ofensas à esposa, e aí a justiça obrigou ela a se retirar de casa. E aí, uma das medidas, obrigando o autor, era que ele não mantivesse nenhum tipo de contato com a vítima, né, e vocês sabem que quando viola a regra lá de medida protetiva da lei Maria da Penha, pode ser decretada a prisão preventiva da pessoa, né, então olha só, o cara, a mulher postou uma foto num determinado restaurante, o cara foi lá e curtiu aquela foto. Será que curtir essa foto foi uma quebra da ordem judicial de manter contato ou aproximação? A aproximação é física ou virtual também? Porque às vezes fala até em, olha, você tem que manter 100 metros de distância dela. Tá, 100 metros de distância, tudo bem, mas eu posso olhar o perfil dela do Face, eu posso olhar o perfil dela do Twitter, eu posso olhar lá o Foursquare para saber por onde ela anda, onde ela anda fazendo check-in. Agora é, aquilo que eu falei da vítima, o comportamento da vítima, se ela quiser se expor, ela está correndo risco, se ela se preservar, menos risco ela corre, o perseguidor já vai ficar ali em dúvida de por onde ela anda para se descobrir. Então nós temos que ter cuidado com isso, nós podemos ter não seguidores, mas também perseguidores. Essa questão da perseguição e do bullying na internet tem uma preocupação até do projeto de reforma do Código Penal. O Código Penal está previsto para ser alterado a um projeto e tem dois artigos no código que vão ser inseridos exatamente com relação ao cyberbullying e o cyberstalking. o cyberbullying e o cyberstalking. Todos com uma tradução, o cyberstalking vai ser perseguição insidiosa contra a pessoa e aí o cyberbullying também por conta dessas ameaças, dessas pequenas agressões, também vai ser tipificado como crime autônomo. Crime autônomo. E aí gera toda aquela polêmica, será que é merecedor de tutela penal? Será que não é um exagero do legislador? Será que não poderia ser resolvido de outra forma? Então, tendo em vista as justificativas que nós já demos aqui, apesar de serem condutas um pouco menos graves que outras até que nós citamos aqui, mas são condutas que também merecem uma investigação antecipatória, uma investigação que se descubra o passo a passo do criminoso. Vamos precisar interceptar, vamos precisar invadir o sistema computacional, então tudo isso vai precisar de autorização judicial para a quebra dessas liberdades. E quebra de liberdade significa que só é possível em ação penal e em processo penal. Certo? Ainda sobre criança e adolescente, é importante que a gente tenha observado uma prática comum nos Estados Unidos que hoje no Brasil também é uma grande ameaça. Eu falo do sexting. O sexting é uma prática que também, pelo nome, se percebe que é uma aglutinação dos termos sex, de sexo, e texting, de texto, da prática de enviar mensagens de texto por SMS ou outra ferramenta de mensagens eletrônicas. O sexting é o envio dessa mensagem eletrônica com conteúdo sexual. Com conteúdo sexual. Imaginem que hoje os grupos de WhatsApp, os grupos de Facebook, estão sendo abastecidos com inúmeras fotos de conteúdo pornográfico. quem tem aí o seu grupinho de WhatsApp que recebe mensagens, fotos, montagens de conteúdo sexual, está praticando o chamado sexting. Mas, se estamos entre adultos, até vai. Se as imagens tiverem como protagonistas, também pessoas adultas, pessoas que estão ali por sua própria vontade, pessoas que são profissionais nesse sentido, que se exibem, que comercializam a sua imagem nesse sentido, até há uma tolerância. Mas, quando esse conteúdo pornográfico envolve crianças e adolescentes, isso passa a ser crime. Isso passa a ser crime, um crime que nós já citamos sobre pornografia infantil, lá do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas, o problema não para aí com relação ao sexting. Imaginem que, hoje, os adolescentes, as crianças, elas estão utilizando o celular, os celulares, e a tecnologia como avançou, o barateamento dos celulares, etc. Hoje, é muito comum ver crianças e adolescentes com smartphones que têm acesso à internet, ou que têm lá o WhatsApp, ou que, no mínimo, têm mensagem de texto, SMS, ou MMS, antigo, que é mensagem multimídia com o envio de uma foto, de um vídeo, etc. Agora, dentro dos que estão com a ferramenta, dentro dos que estão com a ferramenta de WhatsApp e com os celulares que habilitam o acesso à internet. Imaginem como fica essa questão do compartilhamento. E, agora, entre crianças e adolescentes, a situação fica um pouco maior. como eles também iniciam a sua vida tecnológica mais cedo, como eles iniciam sua vida virtual mais cedo, eles também estão iniciando sua vida sexual mais cedo. As curiosidades, a vontade de aprender um pouco mais, ou de se mostrar um pouco mais, ou de ver um pouco mais, têm levado as crianças e adolescentes não só a divulgarem imagens que eles pegam na internet de pessoas comuns, mas também de se fotografarem ou de se filmarem em atos sexuais, ou simplesmente de se fotografarem no espelho, nuas, e que aquilo ali vai ser divulgado para os seus colegas. O problema disso é que nós temos o efeito viralizador da internet. imaginem que uma criança ou adolescente se fotografa ou se filma em um ato sexual por pura irresponsabilidade peculiar da idade e que essa imagem vaza nas redes sociais. E aí começa já não só mais o sexting mas misturado com o bullying. Olha, está aqui em ato sexual e tudo, e aquilo ali vira um inflama em cima dela e aqui a pressão psicológica é muito grande e aí as crianças adolescentes acabam não suportando isso, e aí adoecem e aí se matam. É um grande problema que nós devemos enfrentar. Vamos à nossa próxima pergunta. Como o Estado pode agir para coibir essas práticas criminosas? Eu acho que a gente tem colocado muita culpa no Estado. tem exigido muito do Estado. Quando nós falamos nos nossos primeiros encontros aqui durante a semana, no início da semana, foi dito, foi chamado de gestores atípicos da moralidade. A gente cobrar o Estado de uma resposta com relação a tudo que tem acontecido na nossa sociedade. Mas nós deixamos o alerta aqui para que nós mesmos façamos essa vigilância. nós mesmos façamos esse controle. As próprias vítimas, os próprios usuários da internet devem se poupar, devem deixar de se exibir, devem se exibir menos. E eu falo, quando eu falo de exibição aqui, eu não estou falando de exibição sexual, exibição sexual zero, não menos, zero. Guarde isso para sua intimidade, sem celulares, sem câmeras, se possível, a não ser que você queira. Claro que isso é uma liberdade, que você seja um adulto que esteja pronto para isso, que esteja pronto também para as consequências do vazamento dessas informações. Mas, especialmente, que as famílias estejam atentas a isso, a utilização dessas ferramentas por crianças, adolescentes, etc. e que você mesmo tome os seus cuidados para que não se torne uma vítima de um crime informático. Agora, com relação ao Estado, o que o Estado pode fazer para nos proteger? É evidente que nós precisamos de uma proteção estatal, é evidente que o Estado precisa criar ferramentas, criar campanhas, precisa criar novas leis, adaptar nossas leis antigas para que isso tudo pare, ou que isso tudo diminua. A principal forma do Estado coibir, tentar coibir isso, são mesmo as campanhas de proteção, de orientação, uso da internet, o Estado está preocupado muito em incluir digitalmente as pessoas, tem criado praças de Wi-Fi grátis, com internet gratuita para as pessoas, etc. E isso tudo tem feito com que as pessoas ainda mais acessem a internet. Então, é preciso campanhas, é preciso um estudo sistematizado da sociedade, da legislação penal, para que isso seja alterado, seja atualizado, essa legislação seja atualizada para punir essas pessoas, para punir essas pessoas. Então, essas foram as questões relacionadas aos principais crimes praticados pela internet. Nós falamos dos principais crimes relacionados à internet, falamos do scan, das maiores fraudes, das coisas que chegam no e-mail, o spam, para evitar os cliques nessas páginas, como identificar essas questões, a segurança das vítimas, como evitar essas práticas. Falamos dos crimes contra a criança e o adolescente, nós sabemos que as crianças estão no meio de toda essa questão e são um pouco mais vulneráveis que as vítimas comuns. A questão do cyberbullying, cyberstalking, pornografia infantil na internet, o sexting, que é a prática de envio de mensagens pelos celulares, isso tudo tem aterrorizado a gente e é importante que a gente esteja atento também. Mas, para coibir isso tudo, por último, nós finalizamos falando que o cuidado deve partir de nós mesmos, os usuários da internet, as famílias, os pais, os pais que possuem crianças que já estão conectadas, eles devem interferir nessa questão e que o Estado pode, através de uma prática de educação digital, mais do que legislativa, pode coibir um pouco mais essas práticas de orientação das pessoas, de educação digital, mais do que repressão de crimes digitais. essa foi a nossa quarta aula e no nosso próximo encontro a gente continua. Até lá. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br Você também pode estudar pela internet. É só acessar o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.jus.br